Receita de hoje? Vinho quente. Adoro vinho quente. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Cláudio em Casa. Receita de hoje? Vinho quente. Adoro vinho quente. E é bem facinho de fazer. Bora aprender. Um litro de vinho tinto, não é uma garrafa de vinho tinto. Um vinho tinto bom, pessoal. Se um vinho tinto ruim, vai dar um vinho quente ruim. Não precisa usar um vinho, é super caro. Mas vai usar um vinho que não tá bom, uma garrafa de boi. Por favor, hein? Olha lá. Depois vai ficar boa, vai falar que a culpa é minha. A casca de uma laranja, uma xícara de caldo de laranja, suco de laranja, né? Duas xícaras de açúcar, duas maçãs, dois pozinhos de canela e uns cravinhos da índia e uma colher de sopa de suco de limão, ok? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa é colocar o açúcar na panela pra ele virar um caramelo. Nossa, mas por que eu não coloco só o açúcar e pronto? Né? Porque o caramelo, ele dá um outro gosto. Dá um gostinho, não amarguinho, mas menos doce. Esse gosto dourado, sabe? Que o caramelo dá. Então faz o caramelo. Sem preguiça, hein? Você sabe que lá na Alemanha? Eles adoram, adoram vinho quente. Você anda na rua, nas épocas de Natal, e tem pra você comprar o estímulo de Glühwein. E aí, eles gostam tanto que eles fazem uma versão pra criança, que é exatamente essa receita. Só que no lugar de vinho, você coloca suco de uva. Então é bem legal. Eu faço com os meus filhos, eu faço a versão das crianças e a versão dos adultos, e é o maior sucesso. Fica a dica pra vocês fazerem com os filhos de vocês. Quem tiver medo de queimar o caramelo, vocês podem colocar um pouquinho de água, tá? Que facilita bem a vida. Mas a galera que não quer facilitar a minha vida, eles fazem o que fazer caramelo a seco, sabe? Aí o Éder sai rindo, ó. Olha só. Eu quero caramelo, tá? E temos um caramelo. Agora é só juntar todos os ingredientes. Cuidado quando vocês colocam o líquido no caramelo. Por quê? Pra não voar nada em cima de você. Porque o caramelo é muito quente, as queimaduras de caramelo são terríveis. Olha só. Vai tudo misturar, tá vendo? Tá vendo? As macias. Fica bom isso aqui, hein? Delícia. A laranja, os paus de canela. Eu vou suave no cravo, porque eu não sou uma pessoa muito fã de cravo. Não gosto muito de beijinho. Beijinho de verdade eu gosto, tá? Mas beijinho de coco, não. Gosto, mas não amo. Então eu vou colocar menos cravo do que na receita normalmente. Se você gosta, pode colocar umas cinco nesses dentinhos de cravo. Pra mim, dois tá lindo. Ok? Também se põe, se não 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 põe, o caramelo sobrou. O meu caramelo no fundo da panela, ele tá lá, mas ele vai dissolver. E conforme ele começar a ferver, o caramelo vai soltar da panela. E vai incorporar o nosso vinho quente e vai ficar divino. Vou até dar uma tampadinha pra ferver mais rápido e não perder sabor, né? E uns oito minutinhos depois, humm, o nosso vinho quente tá pronto. Delicioso. muito, muito, muito perfumado. E agora, é só aproveitar o nosso vinho quente, perfumado delicioso, diretamente do Clara em casa, pra sua casa. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Tchim.